Oi amigo Santa Cozinha, estamos felizes com o resultado daquele programa do Comida de Boteco e agradecemos e insistimos que vocês continuem nos prestigiando. Hoje o prato é uma fria que é quente, é uma salada, uma massinha com molho de queijo, que vai acompanhar figo, calabresa e o tomate cereja. É um prato aí que uma porção dessas aqui não passa de 500, 550 calorias. Então para preparar essa salada com molho de queijo, um prato de verão fantástico, nós vamos começar então primeiro com o queijo, queijo parmesão aqui. São 200 gramas, aproximadamente ralado na hora, já ralamos, acabamos de ralar esse queijo aqui. O velho creminho que não pode faltar, uma xícara de chá. Malu, para fazer esse molho de queijo aqui, muito fácil, muito econômico. Hoje eu contando dessa receita e as pessoas falando, olha que coisa maravilhosa, que prato econômico, hein? E agora uma xícara de chá de maionese light. Isso você encontra aqui no nosso supermercado favorito. Agora nós temos um supermercado favorito, hein? Vamos botar um pouquinho de sal, quase nada de sal branco, sal marinho. E agora vamos botar uma pimenta do reino. Agora nós vamos incorporar, mexer esses três produtos aqui, o queijo, o creme de leite e a maionese. Vamos incorporar bem, é muito importante isso aqui, ó. Enquanto a água já está esquentando ali, com uma massa parafuso, hein? Uma massa fantástica. Um prato de verão, uma porção equivale aproximadamente aí, no máximo, 500 calorias. Água pulando aqui, fervendo. Vamos botar então um punhado de sal marinho aqui, mais um chorinho. E aqui vamos despejar essa massa aqui, a parafusinha, olha que massa bonita. É de cinco a sete minutos. Nós vamos deixar cinco minutos. Vamos pedir para o Regis, ah, botar o time lá, para cinco minutinhos. Vamos tirar então a massa, vamos desligar agora o fogão. Não esquecendo aí que são cinco litros de água para 500 gramas de massa. Vamos botar aqui dentro para esfriar, ó. Já que é uma salada fria, né? Aqui dentro tem água com gelo para apressar o esfriamento. E uma porção equivale a, no máximo, 500 calorias. Cortando a calabresa aqui. Uns quatro, cinco milímetros. Não pode ser muito fininha. Dá uma puxada. Então vamos colocar a calabresa só para dar uma puxadinha aqui. Vamos colocar então a cebola aqui para dar uma força. Vai esfriar esse aqui também, hein? Porque essa salada é fria. É uma fria que é quente. Então vamos cortar o tomatinho que acompanha também. Tomatinho cereja em safra. Então vamos cortar os figos em quatro. Isso aqui é outra fruta fantástica, hein? Isso aqui é uma fonte. Isso aqui é um remédio. Fibras. Friar a massa, hein? A água com gelo. Vamos colocar aqui dentro então, desse recipiente. Pronto. Agora vamos agregar os ingredientes. Molho de queijo. Muito simples, hein? Então, agora nós vamos incorporar isso aqui, ó. Dá uma misturada boa aqui, hein? Hum, que cheirinho bom que está levantando aqui, meu Deus. Então vamos colocar aqui uma porção. Vamos espalhar bem. Agora vamos, então, colocar os outros ingredientes. Primeiro, a calabresa. Vamos colocar os figos. Recomenda-se que monte as porções individualmente, né? E agora, então, tomatinho cereja. Tudo da safra, hein? E agora vamos pegar, então, agora, uma cebolete, um temperinho verde aqui. Então vamos preparar, vamos ver isso aqui, como é que ficou. Primeiro a massinha. Molho de queijo, fantástico. E agora o programa Santa Cozinha no Face e no YouTube, hein? Toda sexta-feira, com pratos práticos e acessíveis que qualquer um pode preparar com essa maravilha de hoje aqui, hein? Se você gostou do programa, dá um joinha aqui embaixo, ó. E se inscreva no nosso canal no YouTube. E compartilha com os amigos aí, você que está ligado na gente, hein? Já agradecemos esse número fantástico aí de visualizações e pessoas que curtiram e compartilhamentos, hein, meus queridos? Então até a semana que vem com outro prato, hein? E também não esqueça de nos seguir lá no YouTube e no Facebook. E não deixe de preparar essa maravilha. Você vai se surpreender, hein? Acredite. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto